Sem dúvida há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam, IFTO, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente.